Fala galera que nos acompanha pelo nosso canal Cristiano Rio dos Carros Aqui com vocês, um forte abraço a todos Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Ative as notificações aí no sininho Dá um tapa nele que ele vai ficar com duas orelhinhas inchadas aí E você vai receber as notificações de novos vídeos Beleza pessoal? Pra você que já é inscrito no meu canal há um bom tempo Voltamos com força total galera É um vídeo por dia, no mínimo aí uns dois na semana, tá bom? Mas a gente vai tentar colocar vídeos todos os dias Tá vendo esse sinal lindo aí? Sinal de secundário, Rantec 674BE Tá aqui o equipamento, tá bom? E aqui Aqui tá a nossa pinça, tá bom? Essa é a nossa pinça aqui Fabricação Exclusiva nossa Tá bom pessoal? Uma pinça ali, ela tá aterrada ao motor Se eu viro aqui Não tem sinal nenhum Tá bom? Videozinho rapidinho, bem básico aqui pra você Aqui ela abraçou aqui o cabo de vela Ela fica dessa forma Tá bom? Ali o aterramento Beleza? Voltamos pra tela aqui Esse é o sinal que eu tenho Na nossa pinça Quer resolver o problema aí? Captura de secundário em cabo de vela Pinça A gente tem também Pra as bobinas Copy E temos também Essa garra aqui Pro cabo de vela Quer resolver o problema aí do seu Rantec? Pra fazer uma boa captura? Utilize ferramentas Rei dos Carros Ferramentas Pra osciloscópio automotivo Aonde eu compro, Cristiano? Você compra na nossa loja virtual Acessa aí www.reidoscarrosstory.com.br História é S mudo T de tatu O de ovo R de rato S de sapo E de escola Tá bom? Você vai entrar lá E tem os equipamentos Que a gente fabrica Fabricação própria Você compra lá Coloca os seus dados Tudo certinho E a gente envia pra você E no conforto da sua casa Tá bom? Esse é o sinal Beleza, pessoal? Carregamento Vamos dar uma aulinha aqui Rapidinho Carregamento do secundário Isso aqui É responsabilidade Da central de injeção eletrônica Tá bom? Disparo Aqui eu tenho a linha de disparo A linha de disparo Eu tenho Os responsáveis por ela A pressão interna do cilindro A compressão E o estado do sistema de ignição Cabo, vela Tá bom, pessoal? Aqui, linha de centelhamento Eletrodo gasto da vela Eu tenho um encurtamento Da linha de centelhamento E um ganho Aqui na linha de disparo Tá bom? Por acaso Essa vela Bateu Fechou o eletrodo E o mecânico Instalou lá Né? As vezes um ajudante Um iniciante Na reparação automotiva Eu tenho aqui Um aumento Muito grande Aqui Um aumento excessivo Pra o sistema do carro Né? Um aumento Na linha de centelhamento E uma perca Na linha de disparo Um eletrodo Muito fechado Tá bom? Entre outras causas Que podem acontecer Em alguns carros Da linha Citroën Você tem aqui Uma linha de centelhamento Bem grande Então Tenha imagens Pra comparação Tá bom? Eu não posso levar Tudo como regra As vezes a gente passa Como É... Feito Mas serve Pra maioria dos casos Tipo uns 90% 95% Dos carros Porém Pode existir É... As vezes Um carro ou outro Que tem alteração Tá bom pessoal? Eu tô com um defeitinho Ali no meu cabo HDMI Que é ligado Nessa TV Mas esse aí É o sinal Do meu sistema De ignição Tá bom pessoal? Passar aqui Virar pra mim aqui Eu tenho Eu tenho Um sinal de secundário Cristiano E ele não para Na tela do meu aparelho Então dificilmente Você vai conseguir Fazer um diagnóstico Vamos desligar esse carro Bater um papinho Com vocês Tudo ao vivo Pessoal Hoje em dia A gente edita Menos vídeos E... Mostra mais a realidade Vídeos bem rápidos Que é o que o pessoal quer Até a vinheta Eu tirei do canal Porque Eu não gosto muito De vinhetas Em outros canais Que as vezes Eu acompanho Então eu também Tirei do meu Tá bom? No futuro A gente volta Coloca uma vinhetinha Curta de novo Nada Que vá atrapalhar É o seguinte As vezes Você tem aí Um sinal de secundário Na tela Que ele não para Não estabiliza O trigger Não está tão legal Então você vai ter sim Uma dificuldade Para fazer a análise Então pensando nisso A gente foi Desenvolver Essa pinça Essa garra Para cabo de vela Vamos falar Garra Porque ela fica ali Presa no cabo de vela Então a gente desenvolveu Ela aí para trabalhar A gente tinha feito Um monte De delas E em alguns carros Funcionava bem Outros não tão bem Então a gente foi Estudando, estudando E fazendo vários testes Até chegar nessa aqui Ficou um sinal Bem bacana Um sinal Que fique limpo Ali na tela E que fique bem estabilizado Coisa que a original Do equipamento Rantec Não consegue Muitas vezes fazer Em alguns casos Sim, em outros não Então a gente desenvolveu essa O que eu queria Passar aqui para vocês Na verdade É na questão De Quando a gente fala Sonda lambda Entre mistura Pobre e rica Tem que ficar Em torno de 300 milissegundos Isso não é regra Não serve para todos os casos Serve para a maioria Dos casos As vezes você vai encontrar Um carro Peguei um Ford Aqui Troquei uma sonda NTK original Mesmo que utiliza E ele trabalha Em torno de 350 milissegundos E o carro deixou De acender Lâmpada de injeção Referente A sonda lambda A velocidade dela Muito lenta Ela estava trabalhando Em torno de 500 Né É Microsegundos E tinha 500 milissegundos E tinha falha Quando eu coloquei uma nova Ela voltou a trabalhar Em 350 Mas e aí Cristiano Está fora dos 300 milissegundos Que você ensina No curso Mas na verdade É Isso serve para a maioria Dos casos Mas Existem exceções Então O grande segredo Do osciloscópio É ter imagens Para comparar Imagens De comparação Tá bom E toda vez Que você troca Um componente E vamos supor Ele estava trabalhando Em uma tensão Mais No caso da sonda Seria o tempo Trabalhando em um tempo Maior Colocou uma sonda nova Está trabalhando Em uma resposta Em um tempo menor E já apagou Essa luz de avaria Você monitorou E ficou tudo bacana Então isso já serve De estudo Para que você saiba Que pode ser ali Um caso De particularidade Daquele sistema E trabalhar Com esses valores Tá bom Então Tudo é estudo Todos os dias Aprendendo algo E você Vai chegar aí A um estágio Que você vai desenvolver As suas técnicas De diagnóstico Já vai usar O que existe E melhorar E vai adicionar Às vezes eu tenho Aqui na minha região Veículos mais populares Às vezes você mora Em região de capital Ou praias Que existem Os carros Mais prêmio Então os carros Mais caros Para quem não entende O que seria Carros prêmio Os carros mais caros Mais tecnológicos Então ali você Você vai empregar E vai usar Das suas táticas E estratégias De diagnóstico Tá bom pessoal Forte abraço A todos Se inscreva No nosso canal Novamente Eu gosto de lembrar Não esqueça aí Compartilhe nossos vídeos Para que outras pessoas Também conheçam O nosso trabalho E para você Que já é da área E quer conhecer Um pouco mais Abaixo aí Tem a nossa loja virtual E também tem O nosso telefone De contato WhatsApp Pode entrar em contato Com a gente Vai falar comigo Mesmo com o pessoal Do escritório E a gente vai tirar Suas dúvidas aí Te explicar como funciona Tirar todas as dúvidas aí E te passar maiores informações Tá bom? Forte abraço a todos E até mais